Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou testando para você como ativar o debug do WordPress na hospedagem da Elevhost. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para tapar nossos tutoriais. Então, para ativar o debug do seu WordPress é realmente bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o gerenciador da sua hospedagem. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial que tem aí na descrição. Então, já dentro do gerenciador de arquivos, nós vamos precisar acessar a pasta onde está o nosso WordPress. Caso o seu WordPress tenha instalado em um domínio adicional ou subdomínio, basta você entrar na pasta onde está com o nome do subdomínio ou domínio adicional. Porém, no meu caso aqui, o WordPress está instalado no domínio principal da hospedagem. Então, por isso nós vamos entrar na pasta com o nome public underline HTML. Então, basta entrar nessa pasta. E já na pasta seguinte, ele vai estar mostrando todos os arquivos do WordPress. Então, aqui está todos os arquivos do WordPress do meu site. E para a gente ativar o debug, a gente vai adicionar um código no arquivo chamado wp-config.php, que é o arquivo de configurações do seu site. Então, basta clicar com o botão esquerdo para selecionar, botão direito para abrir as opções e clicar na opção edit em cima do arquivo do wp-config. Basta clicar novamente em edit e agora ele vai abrir a página de edição desse arquivo. Então, é aqui que eu vou estar adicionando o código. Então, para facilitar, eu já deixei o código em uma postagem do blog do host2b.net. Então, basta acessar esse post com o link que está aí na descrição. Então, aqui já vai estar o código que a gente precisa utilizar, que é um define wp-debug como true. Então, ele define que o debug do WordPress está ativo. Então, está verdadeiro. E ele tem duas linhas, a primeira é apenas um comentário do arquivo para a gente saber do que se trata. Então, vamos copiar as duas linhas, dar um ctrl-c para copiar, voltar no arquivo de wp-config.php, vir na primeira linha onde está escrito php, dar um enter para pular uma linha e na segunda linha nós vamos dar um ctrl-v para colar esse comando. Então, após colar esse script, esse comando, basta você clicar no botão da direita, salvar alterações. Então, prontinho. Após fazer isso, o debug já foi ativado na sua hospedagem. E agora você já pode acessar o WordPress, que ele vai estar debugando o seu código. Se tiver algum erro, ele já vai mostrar com o debug do WordPress ao acessar o site. Então, é isso. Nesse tutorial você aprendeu como ativar o debug do WordPress. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!